Vamos começar, segundo ano, com uma dica lá da Flávia Medeiros. A gente foi conversar, é lá no espaço da Flávia, a gente foi conversar com a fisioterapeuta, o fisioterapeuta Daniel Zucchi, que massagens que a gente pode fazer pra combater a ansiedade. Como eu disse, o ano tá começando hoje, eu acho que pra todo mundo. Vamos pra essa dica que é bem bacana, pode mudar. Olá, eu sou o Daniel Zucchi e eu estou aqui pra falar sobre um tema muito recorrente nos dias atuais. Estresse, cansaço, ansiedade, isso tudo acontece muito principalmente nas pessoas que estão nos grandes centros, na vida atual, na vida agitada, que a gente depende, a gente fica correndo atrás do tempo. Então, eu estou aqui pra trazer alternativas hoje pra gente tratar esse tipo de problema que acontece e aí mostrar como a estética consegue trabalhar, consegue resolver essas coisas pra vocês. Então, acompanhem tudo que eu vou mostrar pra vocês. Então, uma alternativa super legal que a gente tem pra questão de cansaço, pra questão de estresse, até de ansiedade mesmo, é a massagem relaxante. A massagem relaxante é uma alternativa que a gente usa muito pra tratar esse tipo de problema. Então, a massagem relaxante, ela pode ser feita no corpo todo e ela vai tirar todas essas tensões que a gente carrega do dia a dia. Questão do trabalho, questões no trânsito, então tudo isso daí a massagem relaxante consegue tratar. Ela pode ser feita na região das pernas, na região dos braços, nas costas principalmente. Existem massagens cranianas que o profissional consegue realizar fazendo uma massagem na região do crânio mesmo. Então, isso alivia muito as tensões. Então, a massagem relaxante é uma alternativa que a gente consegue abranger todos esses problemas que a gente tem do dia a dia. Outra alternativa legal também pra tratar esse tipo de problema, né, seria a purificação iônica através dos pés. Então, o que é isso? É um aparelho onde o paciente coloca o pé lá dentro e aí esse aparelho associado ao pé do paciente que está dentro de uma bacia com água e uma bobina conectora, ele vai fazer uma purificação do corpo desse paciente. Ele vai purificar, ele vai conseguir fazer uma troca iônica e nessa troca iônica a gente vai conseguir trabalhar também essas questões de ansiedade, as questões do cansaço físico, vai conseguir ter uma diminuição na retenção de líquido. Então, a purificação iônica é uma alternativa interessante quando a gente fala principalmente nesse cansaço do dia a dia. Sem contar que a purificação iônica, né, como o próprio nome está dizendo, é um detox corporal que ele é feito através dos pés. Então, todas aquelas impurezas que vão causar uma dificuldade na realização de um metabolismo correto da célula, no trabalho do corpo, essa purificação iônica através dos pés ela consegue fazer. Então, é uma alternativa interessante que a gente tem aqui que ajuda bastante. E pensando também na questão de cansaço e aí a gente vai pensar naquelas pessoas que ficam muito tempo em pé, que ficam muito tempo dentro do carro, principalmente em grandes centros que o trânsito está cada vez pior, essas pessoas têm também a alternativa da drenagem linfática. Então, a drenagem linfática alivia bastante aquele cansaço do final do dia. Aquele cansaço que a gente fala que a perna está pesada, a perna está cansada, a gente tem aquela sensação na panturrilha mesmo ali, né? Então, a drenagem linfática, ela vem também como uma alternativa para a gente tratar esse cansaço do dia a dia. Inclusive, uma alternativa para a drenagem linfática, para você fazer em casa e tem ótimos resultados, é a técnica de estímulo de cervical. Essa técnica, ela é realizada colocando a mão nessa posição e fazendo um estímulo leve nessa região supraclavicular, na região aqui do pescoço, por 20 minutos. Tem resultados muito bons e ela é uma técnica super interessante para a gente fazer aí na autodrenagem, para você poder realizar em casa quando tiver com esse problema de cansaço, as pernas inchadas. Então, o estímulo de cervical dá para ser feito em casa mesmo. Então, essas são as três opções para combater o estresse, para combater o cansaço, para combater a ansiedade. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tá aí, que delícia, né? Começar a segundona assim já, com essas dicas tão bacanas. E claro, o momento que você também está ali, tranquila, a gente pode fazer, né? Ah! Ou coisa boa, né? Vai dando aquela relaxada para começar a semana com menos estresse. Quero fazer um agradecimento, então, ao fisioterapeuta Daniel Uzuki. Ele é lá do Espaço, by Flávia Medeiros. Flávia já esteve aqui com a gente algumas vezes. Obrigada, viu? Um beijo enorme para vocês. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto